Trata-se de dar cumprimento a um requerimento que foi aprovado. Igualmente, nós solicitamos um avião da Força Aérea. Espero que, da forma da delegação anterior, esta também seja atendida. Nós exigimos que haja um tratamento civilizado, porque esta delegação, tal qual a outra delegação, ela vai em nome do Senado Federal.